E aí, jovens. Parece que a Microsoft comprou o GitHub. E agora o que devemos fazer? Bom, a minha opinião é simples e estupidamente didática. Vamos migrar para o GitLab. E o legal é que o GitLab está até se vangloriando disso. Migrate from GitHub to GitLab. Use your GitHub importer to easily migrate your projects from GitHub to GitLab with minimal effort. Ou seja, não há dificuldade nenhuma em migrar um repositório do GitHub para o GitLab. O GitLab, ele é free para quem quiser usar. Tem várias coisas aqui, você pode ler sobre a plataforma do Cloud Engine. Você tem, pô, muitas coisas legais acontecendo. O GitLab é uma ferramenta muito massa. E ela está aqui, ó. Creative Commons. Então, ou seja, use. Ela é de graça e ela é de todo mundo. Então, eu não entendo muito de licenças, mas provavelmente não dá para se comprar uma coisa que é Creative Commons. Afinal, ela é de todo mundo para todo mundo. Então, embora o GitHub seja a plataforma mais famosa para fazer tudo isso, o GitHub tem algumas coisas que o GitLab não tem. E o GitLab tem um sistema de build sozinho. Ele faz muitas coisas aqui, você pode ver. Tem CI testes, eles têm vários projetos que estão sendo levantados aqui. E isso é muito importante. E você pode ver, tipo assim, o que é que tem? Aqui, pô, tem bastante coisa. Você pode ver que ele tem um board, ele tem os projetos. Você pode fazer tudo aqui. E o legal é que ele já tem um CI ou um CD, que é para fazer integração contínua ou deploy contínua, já na própria ferramenta. Quando você usa o GitHub, você tem que usar uma ferramenta externa para fazer isso. O Travis ou o CircleCI. E aqui você já tem isso nativo. Eu tenho alguns repositórios rodando aqui. Algumas coisas, infelizmente, fechadas, que são coisas que eu trampo. Então, vamos fazer a migração de um repositório meu que tem para cá. Eu gosto muito do Split. Aqui, Donossauro Split. Bom, interessantíssimo. Vamos migrar esse repositório para lá, então. A gente clica aqui, New Project. Você está aqui, Create Font Template, Import Project. E eu posso importar do próprio GitHub, do Bitbucket, que é outra ferramenta proprietária. Vamos importar do GitHub. Então, beleza. Eu dou acesso a algumas coisas que eu tenho aqui, sem problema. Quando eu fiz o meu cadastro, eu fiz pelo GitHub mesmo. Beleza. O que eu quero importar para cá? Eu quero importar o Split, que é uma lib que eu tenho aqui e importar. Pronto. Agora ela já está no GitLab. Projects, seus projetos, Split. Está aqui. Ele está como privado, ainda está importando, ainda está em andamento. Você pode vir aqui e você tem configurações de várias coisas, permissões, assim como tem lá. Você tem aqui os arquivos, os commits, todas as coisas que você tem no GitHub e coisas a mais que são interessantíssimas também. Você tem uma Wiki, que você pode escrever, você pode criar mais páginas. Mas, cara, ele é muito interessante e o sistema de issues dele é muito interessante também. Eu considero em alguns pontos até mais interessante do que o do GitHub. Quando você cria... Quando você tem um board aqui, por exemplo, Projects, e você cria um workflow para cá. Aqui também funciona dessa mesma maneira. Eu vou esperar ele fazer a migração. Mas aqui, pô, olha que interessante. Você tem os arquivos, as issues. Então você pode vir aqui e ver as issues. Você pode criar uma nova issue e criar um board. Vamos criar um board aqui. Adicionar alternativas que sejam serializáveis. Eu posso mandar para alguém assinar, só eu estou aqui. Um milestone é como se fosse uma sprint, eu posso criar uma. Eu vou submeter essa issue sem nada aqui, só para a gente fazer um teste. Então está aqui. Posso marcar para a Doni, eu posso vir aqui e ver as issues que eu tenho. Pô, muito massa. Então eu posso vir aqui e ver os boards também. Tem aqui. Eu posso colocar para todo, editar esse board. É muito interessante as ferramentas que tem aqui. Uma coisa que eu faço usando o GitHub de uma maneira um pouco diferente, porque eu acho que o board do GitHub é bem ruim. Então eu uso o wafer. Para funcionar no GitHub. Pô, ele tem aqui uma coisa que ele vai trazer para cá. Eu espero que sejam as issues. Então vamos ver essa migração, como é que vai funcionar. Ela ainda não terminou. Colony bar GitHub split. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar. Espero que não muito. Porque ele tem que clonar tudo. Espero que ele traga as issues também. E eu vou ter uma opção de fazer um CD aqui. Ou um CI e um board que são mais interessantes do que usar o próprio GitHub para fazer isso. Vamos ver aqui se ele já foi. Ainda não. Mas provavelmente ele vai andar. Eu queria ver se ele vai importar as issues. Eu vou dar uma pausada aqui. Para ver se ele vai importar ou não. Vamos ver as outras funcionalidades. E aqui eu posso ver, pô, eu tenho tudo. Histórico. Pô, tudo. E a coisa mais interessante é o CI aqui. Que eu posso montar um pipeline e com um YAML mesmo. Igual eu faço com o... Posso mandar rodar só o Tox. Isso eu estou falando em sentido de quem usa Python. Porque Python é a minha linguagem principal. E a linguagem que o canal fala. Mas aqui, por exemplo, eu tenho um circle.yml. Então eu falo aqui que eu quero uma máquina. Ele vai rodar o Tox. Ele vai instalar o Tox e o Coveralls. Para fazer a cobertura. Ele não tem um esquema de cobertura aqui. Igual o Coveralls. Tem. Mas, ainda assim, é uma coisa interessante. O fato de ter só o CI implementado junto. Para mim já vale muito a pena. Porque é uma ferramenta externa a menos que eu tenha. E vai funcionar muito legal. Porque eu já usei. E aqui você pode usar, tipo, coisas diferentes. Como o Kubernetes. Para quem gosta de... De... De Docker. Você pode configurar todas as coisas. As páginas que você tem aqui. Configurar snippets. Criar um new snippet aqui. Você pode fazer coisas de código. E você pode criar esses snippets no sentido de ser usualmente isso aqui. Os snippets são o que é parecido com o Gist do GitHub. Então, gist.github.com. Então, aqui a gente tem, sei lá, algumas outras coisas. Então, o snippet, você pode fazer snippets por projeto. Que é uma coisa diferente. Então, você pode deixar exemplos de código para rodarem aqui. O que é muito bacana. E você pode fazer também para projetos diferentes do GitHub que não tem o snippet. Você só pode fazer um Gist. E esse Gist vale para todo mundo. Algumas coisas que tem de diferente aqui no... No... Nesses repositórios aqui. É que nas configurações, se você vier aqui. Ele vai ter... Membros. Permissions, Issues, Merge Request. Aqui é chamado de Merge Request. Diferente do GitHub, que é chamado de Pull Request. GitHub. Tá difícil aqui. GitHub.com. Onde você vem aqui num projeto, por exemplo. E você tem um Pull Request. Aqui você tem um Merge Request, que é um pouquinho diferente. E se você vier aqui no... Nas coisinhas, por exemplo, Advanced Settings. Você tem algumas coisas. Pode renomear o projeto. Transferir o projeto para um novo workspace. Remover o projeto. Só tem várias alternativas que são muito interessantes. Mas uma coisa que você tem aqui. É que você tem membros que são colaboradores. Então você pode adicionar aqui um colaborador que tem aqui. Aqui você vai chamar eles de time. E que é um pouco diferente. E só isso que vai mudar. Eu acho que a grosso modo... Aqui você consegue fazer um envio de membros. Você pode chamar qualquer pessoa para participar disso aqui. Eu não sei nenhum amigo meu que use o GitLab. Mas eu sou essa pessoa. Eu posso importar membros. Fazer. Colocar um grupo. Que no GitHub é chamado de time. E é uma ferramenta muito interessante. Então eu recomendo que vocês olhem com carinho o GitLab. Façam a migração de um projeto de vocês. Para ver como é que vocês vão lidar com isso. E se vai ser interessante. Embora o import seja um pouco simples. Talvez ele seja um pouco demorado. Ele está importando ainda. Mas eu vou pegar um outro projeto meu. Que eu tenho aqui. Tenho feito, por exemplo, um server flask aqui. Que eu estava brincando. Então você pode ver aqui. Ele tem commit, branch, tag, arquivos. É muito parecido com... Com a brincadeira do GitHub. Também tem aqui o índice de contribuições. Você pode fazer um... Seguir o feed disso aqui. É muito interessante. O GitLab é muito bacana. E eu acho bacana a licença dele ser menos proibitiva. Você pode criar grupos. Criar grupos de trabalho. Workspaces. Que é aquela coisa que você tem aqui no GitHub. Por exemplo. Como organizações. Aqui eles são chamados de grupos. E olha quantos grupos tem aqui. Tem um monte de grupos. Você pode entrar. E tem algumas outras coisas. Por exemplo. Você pode criar um snippet vazio. New snippet. Código. De testes. E aqui você pode escrever qualquer coisa. Olá. File. É um snippet público. Vamos tentar mandar alguma coisa. Sei lá. Closure.py. Ele já vai organizar isso para ser um código Python. Então eu vou mandar aqui um def closure. Recebe uma função. 1, 2, 3, 4. Def inner function. Recebe args. 1, 2, 3, 4. Return func com args. 1, 2, 3, 4. Return func com args. Eu posso fazer embedded desse script. Compartilhar com as galeras. Galeras. Os amigos. Pô. Da mesma maneira que eu tinha ali. Eu posso criar sprints. Que são millstones aqui. Do mesmo nome que tem no GitHub. Millstone. Então eu posso vir aqui. New millstone. In split. Posso criar aqui. Sei lá. Implementar coisas novas. E aí eu vou começar amanhã. E eu vou terminar dia 11. Vou colocar aqui teste. Para depois eu deletar isso. Pronto. Agora eu tenho uma sprint. Ele vai me dar um burn down. É muito interessante. O que está em progress. O guideline. É muito bacana. Não tem nenhuma issue. Linkada aqui. Mas ele. Pô. Referencia. A um repositório. Das datas. É muito interessante. E aqui eu tenho uma issue. Eu posso linkar essa issue. A esse. Millstone. Por exemplo. Aqui é o millstone. Alterar millstone. Eu posso colocar. Implementar coisas novas. Agora se eu for lá no. No meu. Millstone. Eu tenho aqui. Implementar coisas novas. Test. Eu tenho uma issue aqui. Linkada. E ela já está assinada para mim. Aqui. Estaria se eu não tivesse. Assinado ela para mim. Eu posso vir aqui. Colocar um board. Junto. Com esse millstone. Edit board. Millstone. Eu posso aqui. Adicionar. Implementar coisas novas. Beleza. Eu venho aqui. Vamos supor que eu. Coloque. Default list. Então. Aqui está o backlog. Aqui o que eu estou fazendo. O que é para fazer. To do. Doing. Closed. Então vamos vir aqui. To do. Doing. E aqui. Por exemplo. Eu poderia ter um ponto. Nesse cartão. Que ele não tem um ponto. Vamos editar ele aqui. Aqui. Estimativa de tempo gasto. Aqui eu posso colocar como estimate. Spend. Irá somar o tempo. Então beleza. Eu preciso editar essa tarefa aqui. Para que ela tenha. Um tempo. Está vendo. Ela está em doing. Ela tem um peso. O peso é o que eu posso alterar. Vamos supor que ela tenha. Cinco pontos. Aqui eu coloquei ela como cinco pontos. Se eu voltar lá no board agora. No. No millstone. Eu tenho o burn down. Da sprint. Que não rolou nada. Até agora. Tem essa issue aberta. Mas ela não foi fechada. Se eu voltar aqui no board. E colocar ela em closer. Teoricamente. O burn down. Teria que mudar aqui. Mas eu não sei. Porque eu não usei. Eu estou tendo a minha primeira impressão. Desse board aqui. Está 100% completo. Ele disse. E as coisas não andaram aqui. Tinha uma issue. Tem um participante dessa sprint. Eu. Nenhum label. Pô. Mas é muito interessante. E o projeto ainda não foi migrado. Demora um pouquinho. Mas é muito interessante. Aqui. Acho que no. Na live. Eu tenho alguns. Alguns boards aqui. Só para vocês verem como é que eles fazem. Não é na live. É no. Python funcional. Eu tenho uns boards aqui. Projetos. Projetos de correções. Por exemplo. Tem dois to do. O board lá é um pouquinho mais interessante. Eu acho. Pelo menos. E aí. Se eu quisesse ver o millstone que eu tenho aqui. Tipo. Ele é extremamente confuso aqui no git. Mas os projetos estão aqui. Eu acho que o board aqui. É até um pouco mais organizado. E mais simples. Ao fato de eu não precisar usar o. O wafer. Eu posso usar. Editar o board. Pô. Muito interessante. Add issues. Add list. Eu posso colocar outras coisas. O que eu vou fazer. O que eu não vou fazer. Full screen. Ele é bem parecido com o gira. Inclusive. É muito massa. Talvez dê para usar coisas. Sem o gira. Para quem. Usa projetos. De implementação. Bom. Essa é minha primeira impressão aqui. Usando. O gitlab. Usando as ferramentas todas. Que eu uso. No github. E eu vou usar essa semana. Vamos esperar que amanhã. O pronunciamento oficial. Vai sair. Para a gente saber se foi. Ou não. Incorporado. Mas. Vamos ver. Então é isso aí. Um abraço. Espero que você tenha. Se divertido. Vendo. O gitlab. Importar um projeto. E nunca importar. Mas eu espero que o github. Não seja comprado pela microsoft. Afinal. Todos nós sabemos. Que a microsoft. Não é uma empresa. Muito bacana. Com nós programadores. Vídeo vs code. Com o seu malware. Enviando tudo. Ao mesmo tempo. Bom. Isso aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.